Agora, o nosso querido irmão, extremamente paciente, lhe peço desculpa se cometi algum erro aqui no controle, mas, deputado Carlos Jordi, o senhor tem a palavra. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, senador Gerão. Quero saudar todos que nos acompanham aqui na TV Senado. Já sei que é recorde de audiência. Cumprimentar o senador Gerão por essa iniciativa. E eu ouvi aqui o senador falando que fez o convite ao ministro Alexandre de Moraes. Não me causa nenhuma surpresa que ele não tenha vindo. Talvez se a audiência fosse em Nova York, com passagem paga e com hotel pago, ele fosse. Mas também não iria, porque ele não gosta de ser confrontado, ele gosta de ser bajulado. Ele gosta que se fale que ele é um democrata, que ele defende a democracia. Bom, hoje, eu ouvi muitas pessoas falando que nós caminhamos para uma ditadura, para censura. Nós já vivemos uma ditadura. Uma ditadura do judiciário. Nós temos pessoas sendo presas, deputados censurados, contas bancárias bloqueadas. E tudo isso porque as pessoas estão questionando o processo eleitoral. Um processo eleitoral que foi totalmente desigual, parcial, tendencioso. E por as pessoas questionarem os resultados das urnas. E isso é da democracia. Nós podemos questionar os resultados das urnas. Não se pode em Cuba, não se pode na Venezuela, não se pode na Coreia do Norte. Aqui no Brasil ainda pode. Ou podia. O Xandarquistão já está sendo firmado como o novo estado de exceção no Brasil. Mas nada disso estaria acontecendo se os ministros do STF não tivessem se intrometido no voto impresso. Nada disso estaria acontecendo. Porque se tivéssemos perdido e soubéssemos que poderíamos fazer a auditoria das urnas, nós íamos falar, beleza, tranquilo, vida que segue. Mas dessa forma, é óbvio que nós vamos questionar. E por que que hoje, diante de todo esse cenário de uma ditadura do judiciário, é tão difícil de fazermos com que a opinião pública reconheça que é uma ditadura do judiciário? Porque a ditadura do judiciário é diferente da ditadura convencional. A ditadura convencional, como em Cuba, Venezuela, como na Nicarágua, na Coreia do Norte, ela é tomada à força. Então ela não tem legitimidade. A imprensa não fica favorável. A ditadura do judiciário, entre parênteses, STF e TSE, ela tem um verniz de legitimidade. Porque sob o pretexto de proteger a democracia, eles vão atacando as liberdades e garantias individuais, indo em cima daqueles que eles rotulam como cometedores de atos antidemocráticos. Então qualquer ato, qualquer fala que contraria o que os iluministros decidem que é o correto, se torna um ato antidemocrático. Eu ouvi esses dias até o presidente Arthur Lira dizendo que nada disso estaria acontecendo se nós tivéssemos aprovado aqui o tal do PL das fake news. E eu falei pra ele, é impossível que isso aqui não estivesse acontecendo. Estaria acontecendo pior. Até porque esse conceito de ato antidemocrático é muito mais amplo. Eles podem falar que qualquer coisa é ato antidemocrático, inclusive essas nossas falas aqui. E como que chegou nesse estágio que nós vivemos hoje, de uma ditadura do judiciário que é tão difícil de fazer com que ela seja reconhecida e tendo essa legitimidade da imprensa, alguns vão dizer que foi quando o presidente Bolsonaro aceitou a determinação do Alexandre de Moraes de não nomear o ramagem. Alguns vão dizer que foi durante essa instauração de inquéritos inconstitucionais, porque realmente o Supremo Tribunal Federal, assim como qualquer órgão do judiciário, não tem competência para um estaraura em inquéritos de ofício. Alguns vão dizer que foi na prisão de Daniel Silveira, um deputado que gozava das suas prerrogativas parlamentares e que foi preso de uma forma injusta, vil e totalmente insana. Insana foi o que aconteceu com ele e que infelizmente a Câmara dos Deputados se acovardou, se ajoelhou e deu mais hipertrofia de poderes ao STF. Alguns vão dizer também que foi na soltura do maior bandido da história desse país, que foi o Lula. Bom, eu digo para vocês que isso começou lá atrás. Lá atrás. Começou na Constituição Federal de 88, com o mecanismo de freios e contrapesos que colocaram nas mãos somente do Senado Federal. Que hoje fica na mão de um pelego, um pelego, um capacho. Rodrigo Capacho, é isso que ele é. Deixou na mão dele, na mão de uma pessoa, fazer um processo de impeachment de um ministro. E aí tem um mecanismo. Porque, ao mesmo tempo que eles julgam os ministros, os ministros julgam quem? Julgam nós, os deputados e senadores. Então fica um círculo vicioso. É uma chantagem. É uma chantagem viciosa. Não mexe comigo que eu não mexo contigo. E aí a gente fica vendo essa vassalagem que tem acontecido, infelizmente, no Senado Federal, que tem senadores muito bons, como V. Exª, mas tem muito pelego. Eu espero que na próxima legislatura nós possamos mudar esse cenário. E, nesse caso, a gente percebe que quem poderia fazer alguma coisa, não faz. Que é o senador Rodrigo Pacheco. E aí, para piorar a coisa, nós vemos agora um anteprojeto que está sendo elaborado nessa casa por um grupo de trabalho de juristas, juristas, pessoas do OAB. E quem preside esse grupo de trabalho é ninguém mais, ninguém menos que Lewandowski. E o que eles querem fazer com esse anteprojeto? Um anteprojeto para reformar, aliás, uma nova lei do impeachment. A nossa lei do impeachment é a 1079, de 1950. E, obviamente, que ela precisa de alguns reparos, mas reparos para dar mais objetividade no impeachment dos ministros da STF. porque é fato que eles cometem diversos crimes, abuso de autoridade, atividade político-partidária, tem crime a dar com pau. Só que, parece que a coisa fica muito subjetiva. Só que, ao contrário, esse grupo de trabalho está querendo blindar os ministros. Está querendo fazer com que seja proibido o crime de hermenêutica. O que é o crime de hermenêutica? é você proibir com que o ministro do STF possa fazer a interpretação das leis e da Constituição. Que interpretação escambau! Ministro do STF não pode fazer interpretação de Constituição. Ele... Por isso que eu sou favorável que nós mudemos também o papel do STF. O STF não pode ser esse judiciário que julga todo tipo de crimes e ações. Ele deveria fazer o controle constitucional abstrato e não concreto como tem feito. Não tem que fazer interpretação nenhuma da Constituição. Ele tem que falar o que é constitucional ou não das leis que nós fazemos aqui no Congresso Nacional. Aí eu pego aqui uma fala do Lewandowski a respeito desse projeto que está sendo elaborado. E que... Olha só como é a canalice desses caras. Eles mandaram pra cá pro Senado primeiro porque começa no Senado e nesse caso a Câmara é a Casa Revisora. Então se nós fizermos quaisquer modificações ele volta pra cá e eles batem o martelo dizendo que é certo ou não. Vão dizer não, nada disso que a Câmara fez nos serve e vamos fazer dessa forma. Fizeram isso de forma intencional porque eles sabem que aqui eles têm uma maioria de pelegos que os apoia. Olha as palavras de Lewandowski da sugestão dele pra esse anteprojeto. Eu sugeriria o seguinte que a comissão de redação propusesse em tempo hábil oportuno um parágrafo único com uma redação dizendo que em nenhuma hipótese será considerado considerado crime de responsabilidade a interpretação dada pelo magistrado a um dispositivo legal. Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, o que eles estão querendo é ter carta branca pra fazer o que fizeram com o Daniel Silveira. Eu sei que eu tô me estendendo aqui mas eu quero deixar claro pra que a população entenda o que que houve com o Daniel Silveira que é o que acontece a todo momento com os ministros do STF fazendo a interpretação das leis. Daniel Silveira foi preso foi preso violaram o artigo 53 da Constituição que estabelece que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras opiniões e votos. O parágrafo segundo do mesmo artigo fala que deputados e senadores após diplomados não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis e que não admitem extrapolação legal infraconstitucional de acordo com até mesmo diversos julgados do próprio STF tortura terrorismo tráfico de drogas racismo e ação de grupos armados contra o Estado democrático de direito? São esses e o STF já se posicionou várias vezes que não cabe extrapolação para aumentar o número de crimes inafiançáveis deveria ter uma PEC o que que o ministro Alexandre Moraes fez para dizer que era um crime inafiançável? O código de processo penal no seu artigo 324 inciso 4 o CAPT fala não se concede fiança alguma coisa nesse sentido e o inciso 4 fala quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva não cabe prisão preventiva para deputado nem para senador ou seja ele fez um malabarismo para dizer que como estavam presentes os requisitos da prisão preventiva não se concede fiança e se não se concede fiança o crime é inafiançável isso é um absurdo e eu fico indignado ao ver que tem deputados senadores imprensa juristas aplaudindo essa decisão teratológica que foi realmente o ponto crucial para dizer para esses caras que eles tem poder para fazer o que eles quiserem porque o crime inafiançável ele é inafiançável por natureza está na constituição o furto por exemplo ele não é inafiançável pode não se conceder fiança para o furto no caso de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva mas ele não se torna inafiançável por isso e foi essa canalice que foi feita por Alexandre Moraes e num colúio entre todos os senadores entre todos os ministros do STF aceitaram para condenar o Daniel Silveira e infelizmente a casa em que faço parte a Câmara dos Deputados muitos também se acovardaram dando poderes ao STF para concluir deputado para concluir eu digo para vocês que é um momento muito complicado que nós estamos vivendo a minha esposa fala comigo você vai ser pai agora minha esposa está com nove meses ela disse você vai ser pai agora para um pouco com isso tira um pouco o pé do acelerador olha o que você está fazendo e eu falo para ela amor eu não vou parar eu fui eleito para isso e eu tenho certeza que lá no futuro nós temos duas opções entrar para a lata do lixo da história ou fazer história e eu não quero ser lembrado pela minha filha como alguém que entrou pela lata do lixo da história eu vou lutar até o fim pela liberdade e quando eu digo que eu luto pela liberdade não é a liberdade de conservadores porque eu juro pelo futuro da minha filha que se fosse até esses canalhas da esquerda que aplaudem essas porcarias que estão acontecendo eu votaria com eles e eu os defenderia muito obrigado muito bem deputado Carlos Jordi do Rio de Janeiro muito obrigado pela sua participação pela sua paciência e já caminhando para 10 horas daqui a pouco a gente faz 10 horas de sessão de sessão e já